A política não é a arte do diálogo, a gente está fazendo exatamente ao contrário. E isso também, de alguma maneira, está imbilicado nos problemas da própria regulação da internet, porque a própria estrutura, como está montada a rede, quais conteúdos vão ser impulsionados para quais pessoas... Impulsiona aquilo que está nos picos, ela fomenta, é isso que você está falando. Por isso que a gente também tem que discutir um pouco a regulação nesse ponto, para que ela dê, na verdade, o diálogo, porque é o debate público. O debate público requer debate. Ou seja, impulsionar assuntos que também fazem parte do centro. Seja pontário. Vou deixar uma pitada aqui para um próximo episódio com o Quequer, que aí a gente vai estudar, que eu acho que é muito importante. A regulação da utilização dos dados. Eu acho que a GDPR, a LGPD e a dos Estados Unidos, que eu não lembro o nome, elas já nasceram mortas. Mas a gente, por um outro momento, porque assim, para mim, esse negócio de carros elétricos e tal, esse cenário geopolítico, cada vez mais os dados vão ser extremamente importantes para você... Já está tendo discussão de GPS, clonas, que são sistemas de satélite que fazem geolocalização. localização, já está tendo uma guerra. Porque o GPS é americano, o GLONASS eu acho que é russo, se não me engano, e tem o Baidu, que é chinês. E acredite se quiser, o carro da China, o Waze deles lá é no Baidu, porque é informação estratégica. Agora vamos ver aqui, do ponto de vista que eu prometi trazer o Sakani, porque o Elon Musk, se ele não é um cara muito... Ele tem um partido muito bem definido, a direita e tudo mais, quando você fala de empreendedorismo, o cara é fora da caixa. Então, acho que não existem seres humanos perfeitos, tem qualidades, defeitos, vamos ver aí o Elon Musk. Coisa que ele faz, não tem como você não achar coisas sensacionais, cara. Cara, ele pegou, numa época que ninguém falava de carro elétrico, ele desenvolveu a Tesla. ele fez a SpaceX, porque isso aí é um sonho dele de criança, ir pra Marte, ele queria ter as empresas dele, tudo pra um dia ele construir um foguete pra ir pra Marte. Isso aí é a história da vida dele. Então, ele fazia um foguete que, primeiro, volta e você pode reutilizar. O lançamento inicial no Falcon 9 gira ali na casa dos 90 milhões de dólares, mas se você lançar num reutilizável, cai pra 30 milhões. Cara, isso aí, na indústria espacial, é inovador. É inovador e não é nada, cara. 30 milhões pra fazer um lançamento, isso aí não é nada. Porque os outros foguetes, os concorrentes dele é 400 milhões, 600 milhões. Quer dizer, ele baixou o preço pra 30 milhões. Então, ele fez a empresa dele ser lucrativa, ser inovadora pra caramba. Dentre tantas outras coisas bacanas em tecnologia que ele faz. pra deixar aqui uma pitada, você que tá indo pro trabalho, pode falar, Eric. Só lembrando aí que o Nicoleles tem acusado o Musk de ter roubado a ideia dele, né? A ideia dos... Ó, o Musk, pra quem não sabe, é maconheiro também. Ele fuma maconha, já fumou maconha ao vivo, mais de um tipo de maconha. Então, você que gosta de Musk, lembre-se... Fala que usa LSD todos os dias, né? Gosta de LSD também, então é assim. E também tem umas acusações aí dele que persegue pesquisadores lá nos Estados Unidos, que fazem pesquisas contra ele. Também não é o bonzinho da liberdade... Não, não estamos falando... Mas, assim, esse vídeo, eu acho que o interesse é, tipo, ele pode ser um horrível como ser humano, mas ele é um excelente cientista. Eu acho que essa é a ideia, né? Porque a gente sempre fala muito do Einstein e tal, mas quando você vai estudar a biografia do Einstein, você vê, cara, ele era um gênio na física, mas ele tinha problemas sérios de comportamento, né? Ninguém fica falando... Não tinha internet na época. O Einstein bateu da moeda dele. Não tinha isso, né? Mas... Vão ler a biografia das grandes pessoas, personalidades, vocês vão ver. Tem o bom e tem o mal dentro de cada um. Agora, pode fechar... Olha, aí vocês vão ter que pesquisar. Eu só estou aqui para soltar. É importante. Mas tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Ele era agressivo. Ele era agressivo. Eu sabia que ele tinha problema de sociabilidade, mas não sabia que ele tinha... Muito! Dava o peripaque nele, ele dava a porrada. Os filhos dele, nenhum vai. Deixa para lá. Deixa para lá. Ó, para você que está indo para o trabalho, ouvindo a gente, ou está aí na academia, curtindo, mas vamos deixar aqui uma reflexão sobre os seres humanos, que é isso que a gente comentou agora. E se os carros fossem pessoas? Vem aí. E se os cachorros fossem pessoas? Ah, mas você não bate bem na cabeça. Não bato bem na cabeça! Começando por quem? Cachorro caramelo, o principal. Cachorro caramelo, eu vejo o quê? Um dono de boteca. Eu acho que ele chama Zeca, ele toma uma pinga, joga uma sinuca. Eu vejo ele usando aqui uma chinela branca de correio azul, com uma camiseta de vereador. Tem um pente no bolso, usa a camisa aberta com pelo aqui e também foi uma dela. Tito só fez uma Shirley ali de meia-idade. Ela tem um salão de cabeleireiro de bairro, usa um chanelzinho aqui, meio passiva, agressiva. Ela tem uma sócia também que é uma Poodle, que também faz depilação e permanente. Ela é ex-fumante, tem aquela voz assim, sabe aquela voz assim? Ela fala mal de todo mundo, que é divorciada. Pitbull, ele faz crossfit, tira aquelas fotos heterotope, que mostra o relógio e o volante do carro.